Música Sendo o terceiro e último ano de implementação do projeto Reflora em Cabo Verde, de acordo com a representante da FAO, durante o encontro, foram recolhidos dados importantes desenvolvidos nos três componentes do projeto que contribuem para a materialização do plano de gestão, nomeadamente Foram intensificadas as atividades dos viveiros e a produção de plantas Por exemplo, todas as plantas utilizadas na Ilha do Fogo foram utilizadas para a reflorestação e que foram produzidas nesses mesmos viveiros na ilha Tendo em conta que as chuvas deste ano foram melhores do ano passado foram intensificadas as ações de reflorestação Até o ponto que já atingimos a meta do projeto de 800 hectares E foram desenvolvidas as atividades também no campo de formações em viveiros e reflorestação As comunidades foram apoiadas para melhor liderar com a pandemia do Covid-19 através de um plano de contingência Tendo em conta o contexto atípico do país, diz Ana Laura Tousa, é preciso acelerar a execução do projeto tendo em conta as limitações do plano de ação provocada pela pandemia da Covid-19 Para conseguir os objetivos temos que maximizar os esforços de cooperação e engajamento de todas as instituições parceiras E também ficou muito claro o compromisso que tem o Ministério da Agricultura e Ambiente com este projeto e o engajamento que tem a União Europeia Desenvolver os planos de gestão para as ilhas de Santiago, Fogo e Boa Vista Integrar a resideração climática na legislação e regulamentação nacional e implementar o plano de contingência da Covid-19 são as prioridades definidas para este último ano do projeto agesoldatação e Bando Educação e Alejandra